De acordo com a, inciso 50º, Estadual 129-2013-Avos, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que o Conselho Superior da PCMG elaborará seu regimento interno, dispondo sobre o funcionamento, a estrutura, o quórum de deliberações, a divulgação de atos e a competência de sua secretaria executiva, sendo que a aprovação do regimento se dará pela maioria simples dos votos, e este será submetido à apreciação do chefe de gabinete da PCMG, que o instituirá por meio de resolução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 28. O Conselho Superior da PCMG elaborará seu regimento interno, dispondo sobre o funcionamento, a estrutura, o quórum de deliberações, a divulgação de atos e a competência de sua secretaria executiva. Parágrafo único. O regimento referido no caput será aprovado por maioria absoluta e submetido à apreciação do chefe da PCMG, que o instituirá por meio de resolução.